Residentes da comunidade de Simão Ribeiro estão enfrentando um problema sério. A falta de água já dura dois meses. O motivo? O roubo constante de água por parte de outros moradores que estão impedindo que o abastecimento chegue às casas daqueles que respeitam as regras. Na cidade da praia, entre as zonas de Pensamento e São Pedro, situa-se o bairro de Simão Ribeiro, uma comunidade que surgiu nos últimos anos nas encostas e rebeiras, antes usadas como locais de pastorecia. Um local onde os moradores dizem enfrentar a penúria d'água por causa do desvio ilegal desse líquido. Diante dessa situação, em conformidade com a lei, relataram o problema à ADS, que tomou medidas para interromper o roubo d'água na localidade. A médica é vítima de morrer ali mais para cima, na rua principal. A água já tem dois meses de cabelo. Então, esta água fica mais baixa. A hora que esta água, esta terá também o tubo e grossura superior àquele que a ADS está para o normal. Esta mora mais baixa, a água está deixando para peso de gravidade e não está ficando mal. Esta situação tem empatado os moradores a ponto de terem que comprar água e pagar um valor muito acima do que estão acostumados a pagar no final do mês, quando as faturas da ADS são emitidas. A gente está falando assim, ah, gostam. O que é um jovem de meu, gostam. Não, ela na casa da Flana só está caindo. Mas na minha casa está caindo. Não é que sou mim. A mim, que é o outro, minha vizinha ali, que é decanto. Nós decanto que está caindo na nossa casa. Que é o outro frente da minha casa também. Não comprava o meu bombeiro, que é pouco próprio. A mim está comprando duas toneladas, como a minha tanca é grande. Dois toneladas e dois contos. E dois contos e tal. Mas a mim não está briga, a briga está por dois contos. Para mim não está briga, nunca está pagando. Uma tonelada de água, dois contos e duzentos. Nunca está pagando. Não está pagando só dois contos. Para duas toneladas de água. Imagina, não está pagando o meu de água, dois contos. Agora, para mim, paga duas toneladas, dois contos. Perante essa situação, a moradora Edna relatou que fez uma denúncia à ADS. Essa é a minha vítima. Aquele que é Sata Tram e Água, que é Sata Furta, a minha ADS, que é Sata Furta. É que a ADS, é nós que moramos mais em Riva, que é Sata Furta. A mim deu um contrato com a ADS. Então, a ADS tem que defender em direito. Por isso, eles têm que fazer desmantelamento para a água poder venha a casa. Em comunicado, a empresa Águas de Santiago considerou lamentável que a comunidade da Simão Ribeiro, que foi contemplada no projeto Praia Mais, inclusiva com ligações para acesso à água e saneamento e muito investimento financiado pela União Europeia, ainda enfrente tais situações. Contudo, afirmou que a ação de desmantelamento é necessária devido às reclamações constantes dos consumidores sobre a falta de água, sendo que as redes clandestinas identificadas estavam a comprometir o abastecimento regular e eficiente da rede pública.